Olá a você que sempre que a gente abre box de perguntas, coloca lá perguntando o que vocês querem ver de vídeo, de vlog e tudo mais, respondem que querem ver mais dos bastidores, da vida pessoal e tudo mais, fica ligado que tentei gravar um vlog sobre isso, não sai daí! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, depois daquele primeiro vlog, vídeo estilo vlog que a gente fez, minha diretora de vídeos, Ana Cecília, a doutora Ana mesmo, ela que fica lá controlando e dando as ideias e tudo mais, ela é super experte nesse assunto, falou assim, não, precisava ser um pouco mais pessoal, né? Cadê? Vamos colocar, o pessoal quer saber da nossa vida pessoal também. E aí eu vou tentar, gente, primeiro, na verdade esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos dessa semana, essa semana é aquela semana assim, ah, punk, que começa, né? E aí vamos tentar ver se dessa semana saem alguns vídeos. Hoje é domingo, tô indo para uma cirurgia, né, com o doutor Fábio Calandrini, e aí eu ia começar gravando, mostrando em casa, as meninas, antes de eu sair de casa e tudo mais, mas aí o que aconteceu? Elas passaram a madrugada acordada. Para quem não sabe, quem não segue a gente nos perfis profissionais, segue aí, então, arroba doutora, DRA, né, Juliana Medeiros, BMF, Ramon vai deixar aqui embaixo, tudo anotado, da doutora Ana Cecília, é o arroba bucomaxilobrasilha, quem não segue a gente lá, segue, mas para quem não sabe, eu tenho duas filhas pequenas, uma de um ano e oito e outra de quatro. As duas resolveram acordar de madrugada, a mais velha perdeu o sono completamente, queria água e queria comida e nos chamava o tempo inteiro, então, foi uma noite daquelas, aí eu saio de casa e está todo mundo dormindo, né, nem estou saindo cedo, nem tão cedo assim, sete e meia, sete e meia para quem tem filho pequeno não é tão cedo, já é a hora de estar todo mundo de pé, mesmo num domingo, só que está todo mundo dormindo, marido, elas, todo mundo dormindo. Então, vou começar a minha rotina com o que eu mais gosto quando é cirurgia cedo, assim, no final de semana, eu passo na padaria para pegar meu café da manhã. Cíntia, para quem não sabe, minha centrífuga é batizada pela Laís de Cíntia e a Alexa. Pronto, combo completo para a cirurgia de hoje, mais importante. É, gente, pelo visto os vídeos vão ser todos de dentro do canal, mas é coincidência, estou eu aqui, segunda-feira, tentando ter coragem. Ontem, domingo, foi um dia tão corrido, tão corrido, com cirurgia ortognética, com o Fábio, com passeio com as meninas, do negócio do dinossauro, coisas que a gente já faz todo domingo, a gente tem um grupo de estudo e de oração, e rotina das meninas de sono, que chegou no final do dia, eu estava, assim, completamente exausta. E aí, eu já acordei exausta, estou aqui criando coragem para ir na academia, porque um amigo, que é personal, montou uma série para mim, tentando pegar as coisas que me fazem sempre desistir de exercício físico, porque eu fico entediada, ou às vezes eu estou corrida. Então, ele montou uma série com 20 dias completamente diferentes um do outro, e uma série express para quando eu não tenho tempo, quando a rotina está mais corrida, o dia que está mais corrida. Então, agora eu não tenho desculpa, eu preciso ir. Então, estou aqui mega cansada e vamos lá, vou lá para a academia fazer exercício, porque, gente, essa vida corrida do jeito que é, não é saudável, né? A gente precisa conseguir um equilíbrio, né? Para comer bem, dormir bem, ter horários bem definidos, faz parte da higiene do sono, o pessoal da DTM explica isso muito para os pacientes, né? Então, eu preciso fazer, né? O que eu falo. E exercício físico. Precisa fazer exercício físico também para ver se consegue equilibrar tudo ali e ficar saudável, né? Sobreviver mais tempo nessa vida louca. Então, vambora! Terça-feira, 10 e pouquinho da manhã, estamos aqui no Dair, em cirurgia com Caleb. E aí, clássico de todas as cirurgias que não é a primeira do dia, não tem sala e não tem previsão de sala. Então, lá vai a correria de remanejar o resto da agenda do dia, mas os pacientes já esperam, já sabem, a gente explica, eles entendem, eu vou ficar um pouco chateados. Mas o que a gente pode fazer, né? Intercorrências. E aí, a gente tem que saber se vira nos 30, para poder remanejar tudo e tudo dá certo no final, tudo dá certo no final. Vai dar certo. Dia feliz é o dia que a gente encontra os amigos para operar junto. Tem só 10 anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos que a gente se conhece, nos reencontramos tem pouco tempo. Queridíssima. Ah, e aí essa alegria, a Adson, olha lá, a cirurgia do Caleb. Cadê ele? Caleb passando a cirurgia, olha lá a galera acompanhando. Já já vamos começar aí, um pouquinho atrasado, mas tá tudo certo. Seis, seremos rapido como um rio, uma força igual ao de um tufão. Isso, mamãe. Masta para o tutuco. Ah. Gente, olha lá, a semana é corrida, é difícil. Olha aqui, que coisa difícil. Olha o que a dona Sebastiana faz com a gente. Olha lá, que dificuldade. Olha isso. Olha isso. O que vocês estão fazendo? Pulseiras da amizade. É, pulseiras da amizade? Tá ficando muito lindo. E você, Nena? Tá. Amizade também. E você está montando, juntando para a irmã. Que legal. Hoje, sábado, o pessoal gosta de operar no final de semana aqui. Doutor Caleb, doutor Fábio. Estamos VIP hoje. E aí, estamos aqui, esperando sala para variar, né? Porque nunca tem sala no horário. Bom, foi uma tentativa ainda bem amadora. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Vai ficando cada vez melhor. Se você gostou, dá seu like. Se você tem uma sugestão de como melhorar isso. É muito difícil ficar gravando vários vídeos por dia. Deixa nos comentários. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. No youtube.com.br Perfilcirurgia. E no arroba perfilcirurgia lá no Instagram. Até mais. Até o próximo vídeo.